Música Boas pessoal, estamos aqui então no Minecraft Estou aqui com o meu amigo Mister, Mister, dizia lá ao pessoal Alô pessoal Pronto, nós estamos aqui os dois, está aqui o Mister com uma armadura metal, né? Metallica E com uma espada de diamante, ganda maluco E vamos, esta aqui é a minha casa, para quem não ouviu está ali junta com a torre da fação do Mister Que é a fação, uma que se chama Açores, não é? Azores Pronto, e nós vamos entrar aqui na Netherland Está aqui tudo bonitinho, vamos entrar então na Netherland Vamos explorar aqui a Netherland A ver se não morremos Pronto, chegamos então aqui a Netherland Ou Nether, whatever A Netherland é Holanda Pronto, estamos aqui em cima do portal O portal que nós entramos vem dar este lado Está ali um zombi todo de mamato Olha, está aqui o Dean Dean Mikos O grande construtor da minha casa Vou seguir o Dean Na loucura Não sei para onde ele vai Sabes para onde ele vai, oh Mister? Talvez Deve ter uma fortaleza aqui Ah, ele caiu! Já era Certo? Deve ter batido em algum Eu tenho água Não sei se isso safa Eles não estão de atacar São pacíficos Ah, eles não atacam? Não, mas não Não podes bater nele Eu bati nele! Se calhar foi por causa disso Que o Dean foi com os porcos Pois Que tipo Todos que Estão aqui Se você bater em apenas um Todos Te atacam Mas eu bati no um Oh Bati Bati, mas não foi agora Foi quando estava aqui com o Dean É pá, olha Se fui eu A mandar o Dean Um Palavra Peço desculpa Eu Pôs Recompense Olha Tenha Atenção Porque costuma ter guests O que é que são guests? É É espécie de um Ele tem a forma de um De um fantasma Com vários tentáculos Ah E com um povo E Bola tipo De fogo Mas ao mesmo tempo Bomba Ok E Eles são Boa lixados A maneira mais fácil de matá-los É com arco Eles voam Ia Então não trouxe arco Começa já por aí Isto é giro, tá giro? Tem aqui Tem aqui Bluestone Bluestone Bluestone? Isto não pode minar aqui? Sim Isto é o que é? Tipo Mas Mas Não vai achar muita coisa A não ser Várias dessas pedras Rocha do Nether Rocha do Nether Rocha do Nether serve para alguma coisa? Olha É Mas é Decorativo Olha Vou ganhar um Tipo pode-se fazer Espécie uma Ui Cuidado Uma muralha de fogo Uma muralha de fogo? Como? Que isso aqui com a Com a chuva Não apaga Não se apaga Ela Tipo se Se colocares fogo Então vou apanhar aqui Umas quantas Vou fazer tipo uma protecção Olha Já percebi Tu metes fogo Há depois de tu vezes Um isqueiro, é verdade Mas se precisar Está aqui Não, não, não Mas depois lembra-me Se não tenho que fazer outro Nem sei como é que fizesse Quanto mais Ah É Então pronto Se tu acenderes isto Isto nunca mais se apaga É isso? Não Olha Podemos Qualquer dia desse Fazer um Um vídeo Explorando as fortalezas Que costumam ter aqui Olha Isso é que era Pronto Eu já apanhei quantas Tenho Vou apanhar mais umas quantas Não é Não é Uma coisa assim De outro mundo Mas costuma Exemplo É As fortalezas costumam ter Ai Como se fala Fundo do Nether Fundo do Nether? Sim Isso é o que? É um material especial Que serve para Você fazer poções Estou gostando de ouvir isso Sim Poções de velocidade Eu sei Já foi Olha Um minério novo Eu não sabia Onde? Aqui O que é isso? Deixa eu ver Quarto do Nether Quarto do Nether Deixa eu apanhar um Só para ver como é É Tem boias meu Ai Pega agora não consigo ir Ah Olha Consegue-se fazer um bloco Com isso Um bloco de como? Olha Eu vou apanhar uns quantos É tipo uma pedra É Ele fica branco Fica mais ou menos parecido Mármore Aqui Nossa Olha Já tem aqui uns quantos Olha Uma coisa boa também Tipo É apanhar Essa Foi Isso aqui ó Areia do Do Nether É areia movediça Olha Já consegui ser por aqui Onde é que está a areia movediça? Já te perdi Onde é que estás amigo? Estou aqui Estou aqui Espera aí Onde estás? Olha Se quiser mais quartos Tem aqui Não te vejo Não te vejo Não perdi-te Ah Estou aqui em baixo De que lado? Aqui Aqui é relativo Ah Já te vi Ok Então mostra lá a areia do Ah já vi ali É aquilo não é? Vou apanhar também Já que estamos aqui apanho tudo Me parece Deixa eu ver O que é que é Ah mas isto apanha-se assim não é? Ah isto é rápido apanhar Vou apanhar assim Ah não 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 Tipo Desculpa Essa areia serve para Para tu plantares na terra Sim Sem ser no inferno O fungo E tipo Dá para tu Tipo gomelos Não Não gomelos não Ah então Tipo Levas aqui alguns né? Sim E é uns 64 Tipo um stack Para não precisar você estar aqui voltando toda hora Aqui Sim Põe essa areia e planta o fungo Põe essa areia e planta o fungo E ele é tipo A cana de açúcar Ah eu preciso de cana de açúcar Ah Eu preciso de cana de açúcar Sim Colhe sempre por cima Ora quando eu tenho 55 preciso mais uns quantos Vamos então continuar a nossa exploração Oi Tô aqui comer uma fumidinha Oi tá aqui mais Mais quartos Olha Primeira vez isso deve ser da atualização do Minecraft O que? Um bebe zombie pigman Um bebe zombie pigman Espera que eu estou a perder isso tudo Eu que não posso ver nada comece logo a minar Olha Uma família Onde? Espera lá que eu estou a perder de ti Onde é que tu andas? Eu estou naquele sitio onde estava a apanhar a areia Estou aqui ó Vem sempre em frente Ah já te vi Ah Um bebezinho zombie Já Que estupidez É Isso aqui também é bom olha O que? É E a gente não pode plantar estes zombis? Se a gente desmatar O gajo mata-nos né? Mas não se enlhe nada com eles? Não Marietoramente não Ah Isto te interessa Os cogumelos Olha Legal é aquela ali Deixa eu ver o que que eu tenho aqui É O que? Boa Boa Ui Olha Vocês vão me ferrar Ai Vim ferrando agora Olha Ah Vim terei a esta escada É que está dando aqui Porra Olha Vamo te deixar ai Veja se está Ui Falta tanto ainda Ai que eu ajuto Não dá para te ajudar É Pois não Não consigo te ajudar É Para te dar frente Sim Olha Podes fazer uma barreira Antes que nós Nos empurremos um ao outro Na lava Ah Não 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 se empolga É que não tenho blocos de caso nenhum Ou ou que é isto? O que? Que brilheste? O que? Então vá Acelera o passo Antes que a gente se ferre já aqui Acelera o passo a construir Mete rápida a ponte Porque senão a gente não passa Vai se passa Ui Estou a ouvi-los Ui Estás a ouvi-los? Estás a ouvi-los Olha pô Sabes que é isso Não É os guests Sim Mas estou falando Desse Ah isto Sim Ah isto é tipo coisas luminosas Não é? Sim tipo Ela tem o Olha aquele fantasma É aquilo O guest Aquele lá em cima de nós É o guest Ui É aquilo É Já nos viu O que é que o gacho faz? Manda aqueles blocos arder É? Aham Explode Uou E como é que a gente sai daqui? Espera aí Desvita aí só um bombinário Ok Espera aí só um bocadinho Uou ou 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 Bora 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 Vem atrás de mim Pronto Assim já temos tipo Sítio para fugir Ele não se mete cá dentro Não Pronto Está de limpo Ele anda sempre no ar Vem lá Faz aqui assim Um caminho aqui ao lado Faz aqui assim um caminho aqui ao lado Maneira que ele não nos vê Minarem é comigo Que grande aventura que está a ser Vem lá Ora Pronto É que ele não nos vê Cademos A sorte de Achar uma fortaleza Ai Cuidado O que é que é que é que é quarte? Iiii, com caralho, tempo é... Cuidado, cuidado, vai apanhando aí. Isto de um gajo não pode desperdiçar. Isto pode fazer falta. Ah, pois. Pode fazer falta. Pode valer a dinheiro. Tenha uns quantos também. Ai, a minha picarita está quase toda partida. Ui, a minha está na rasquinha. Também a minha. Então, espera aí. Antes que a gente se ferre... Ia fazer um buraco para a gente sair. Uou. Agora assustei-me com esse zombi. Vamos continuar então a cena. Ui, tem uma ponta aqui. Espera aí. O que é que faz aí? O que acha? O que? Fazer uma ponta até o outro lado ou não? Faz, faz, faz. Já me perdi. Diga-se passagem, não é? Na cena que eu estou. Ok, viemos por ali. Agora mesmo. Queres blocos também? Eu vou te ajudar. Ah, não dá para te ajudar, mano. Não dá? Ah, dá, dá. É difícil. Tem que estar sempre atento porque o West pode estar por aqui. Por cá. Então vai, eu cubro-te. Vai fazendo. Se pegar os blocos eu digo-te. Está, está em uma emoção do caraça já. Deixa-me ver onde nós estamos aqui no... No outro portátil. A ver aí. Ai, defesa, tínhamos um peda fininho. Ah. Não é problema. Não é problema, não é problema. Estou com o shift ligado. Bora, o guest não está aí. Falta muito? Não, não. Está quase, está quase. Falta dois blocos. Dois blocos. Mais um. Está bom. Isso. Siga. Olha, vejamos que um já fez um portal lá em cima. Este gás veio a correr atrás de mim. Elevando-me numa boca. Olha. Hã? Estamos lá. Estamos no portal aqui, ó. Aonde? Bem a nossa beira. Olha ali a frente. Não vejo. Ah, está lá em baixo? Ia. Onde está o portal? Ah, ali ao fundo. Já vi. Ah. Mas antes de coisa, vou levar aqui uns quartos, não? O que é que achas? Ah, isto para a primeira aventura aqui no Nether. Não está... Ah, foi para a lava. Malandro. Vou tentar então fazer um caminho para lá, não? Caiu na lava. Caíste na lava? Não, tu. Não, não. Eu não, graças a Deus. Precisa de alguma ajuda? Não, está-se bem. Olha. Faz a mesma coisa que eu. Viste? O que é que fizeste? Ah, deixei-me cair. Mas espera aí. Eu faço-te um grau. Olhando. Já podes vir. Viste o que é que eu fiz? Onde é que eu fui? Ok. Segue. Não gosto muito. Não gosto muito de estar assim apertadinho. Estás tranquilo, não estás? Oi. Olá. Já alguém esteve aqui. Está a puxar nisso? Vocês me deixam aí à frente. Oh, não. Não, não. Não é preciso? Ah, será que este não foi o túnel que nós fizemos? Não. Não. Mas antes de me ir embora, temos de fazer qualquer coisa. Não. Tem de matar aqui uns. Cuidado, cuidado. Está ali, gaja. Olha, ui, ui. Vamos já pirar. Ah, consegui. Consegui. Sai do portal e tu? Eu ainda estou cá. Ah, então sai outra vez. Estás aonde? Posso parar em alguma casa? Eu vim... Não, vim parar tipo... Deixa-me ver no que eu estou. Deixa-me ver aqui no mapa do outro computador. Eu estou dentro de um túnel, man. Eu estou... Isto está bem de longe. Nem me vejo no mapa. Olha, tu já... Estás aqui ao meu lado. Uau, que cena. Onde iremos, caramba? Peraí, peraí. Ok. Estou aqui deste lado. Vou passar outra vez para esse. Não te vejo? Ah, já te vi. Já te vi. Passaste outra vez ao mesmo tempo que eu. Estás aqui perto. Ok. Dizes que estava aqui cogumelos? Ya. Acho que tem aqui a mesma coisa. Este final nós estamos. Olha, tem ferro. Onde? Aqui. Então está a apanhar. Antes de mais, olha. Ah, se tivesse o coisa, minava agora isto. Aqui. Zombie. Olha aqui mais ferro. Olha. Ouro. Boa. Tem esse picareta ainda de ferro? Tenho. Onde é que está? Anda aqui. Onde? Lá ao fundo. Aqui. Aqui. Não vejo nada. Deixa-me só meter aqui a luz. Exato. Já vi. Agora já vi. Está aqui um zombi. Deixa-me só primeiro meter o zombi. Se calhar não. Ou não, não. Vou cair no zombi. Se ele vier, vai. Se não vier, não vai. Oi? Agora se ele me atacar, avisa-me. Que eu estou olhando para o teto. Cuidado. Oi? Que eu disse? Avisa-me. Mataste. Boa. Olha. Ouro. Bora, bora. Vou só apanhar ali o resto do ferro. Está ali atrás de ti. Ouro. Mais ouro? Sim, ali ó. Ah, não vi. A pedra assim. Acabou. Ah tá. Deixa-me só minar aqui o resto do... Do... Do coisa que eu estava a minar. Já nem sei nem o que eu estava a minar. Já me perdi. Ah, estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. A minha picareta está quase da ir. Pronto. Deixa-me lá ver o que é que há mais. Já vi carvão em alguns. Olha carvão aqui. Ó. Ouro. E depois é carvãozinho, vou meter aqui uma tocha para o pessoal de YouTube ver, para ir mais carvão também. Ok, este preto é carvão, para quem não sabe. E o que é que fazes com carvão? Muita coisa! Olha, fiquei sem... Fiquei sem... Picareta. Sem picareta. E agora como eu saio daqui? Estás aonde? Manda-me aí um blocozinho, ou mete-me aqui um blocozinho daqueles que não presta. Ah, pronto, está ótimo. Isso, é exato. Pronto, já não tenho picareta. Olha. Aqui um boi da carvão. Tem aqui ferro, o que é? Mina ferro, é? Mina é isso. Acho que é, sem melhor ficar sem ela, né? Já me deixei a coisa. Então, olha, vamos mais voltar para casa e acabamos por aqui a aventura. E para a próxima há mais. A gente para a próxima vem mais gente juntos. Olha, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, sugestões. Para quem não subscreve o canal que se subscreva. Olha, um abraço meu e do Mister. Mister, visita-os ao pessoal. Um grande abraço. Um grande abraço ali do Mister, um grande abraço meu e fomos! Um grande abraço. Vamos. Um grande abraço. Tchau, tchau.